Galera, estamos com mais um vídeo no canal, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like E hoje galera, eu vou estar trazendo alguns códigos desse jogo aqui galera É jogo de automóveis, automóveis, é um negócio assim Esse aí é uns códigos, aí eu vou deixar o link do jogo aí galera Porque eu tô começando ele também, e parece ser legal, tipo, já comecei aqui uma... Já tem até um carro, galera, aqui ó, os caras chegou... É aquele lá, aquele ali, tá ganhando dinheiro ali ó É, e o cara chegou aqui, rapaz, ó, que carrão, o carro do fera O Lucas Henrique, carro top, hein Então galera, aí, eu comecei o jogo lá, e vai ter um tutorial explicando Você vai clicar lá, vai aparecer o carro lá, ó Aquela barrinha aqui de ferramenta aqui Você já clica, já vem com dinheirinho pra você começar com esse carro aí, então E aí galera, é só começar a ganhar dinheiro E aí esses códigos galera, que eu vou estar passando pra vocês Esses códigos vai estar ajudando vocês a começar com mais dinheiro, beleza? Então galera, vamos para o primeiro código Primeiro código, eu vou... Vou colar aqui, galera Vamos colar pra ver se vai dar certo É... Vamos ver Aí a recompensa Você redimitiu... Redimiu o código E lá lá, não deu tempo eu li Mas é isso aí, eu ganhei mais dinheiro Então galera, já tô com... Tá aumentando o meu dinheiro Acho que é isso Então galera, vamos pro segundo código aqui Pra ver se nós ficamos ricos e compramos um carro igual o do Lucas ali, ó Porque o carro dele é fera, hein O carro dele é top É... É o Henrique É o Henrique... Henrique o quê? Não é o Henrique É o Henrique, galera É o Henrique... Vamos para o segundo código, galera Segundo código, vamos ver o que é que vai aumentar Ixi, aumentou mais dinheiro, galera Mais 25... Aumentou mais 25, galera, de dinheiro lá Eu não sei se é 25 mil ou não sei É dinheiro pra... Ixi, tem dinheiro ali pra comprar uns 50 carros já Vamos pro terceiro código Terceiro código, galera É esse aqui, ó Year 2021 Acho que é isso Eu não tô falando os nomes, galera Porque tem muitos nomes que é muito difícil de falar Então, como eu tô aprendendo É... Então, quando eu pegar a prática mesmo Aí eu vou tá falando tudo em inglês aí Tudo... Muito mais fácil Mas isso aí deve ser isso aí, ó Vocês vão digitar aí e vão aparecer Vai ser muito prático Vamos ver o que a gente vai ganhar nesse Ixi, mais 25 mil, galera Mais 25 mil Vamos... Já tô rico de dinheiro ali, galera Já tô contando dinheiro ali Então, galera, esses códigos aí, ó São um total de 7 códigos 7 códigos Aí vai tá ajudando pra quem tá iniciando aí, galera Esse são... Esse é mais um código Código pequeno assim, galera Dá pra você digitar de boa Aí é mais um código Vamos ver o que a gente vai ganhar Mais 25 mil Vamos para mais um código, galera O código é esse aí, ó Fox Zia Acho que deve ser isso Esse é mais um código Esse você é de mil A recompensa é 5 mil 5 mil, galera Vamos pegar mais um Esse é mais um código, galera Winter Session Sei lá como é que diz É isso aí Aí, galera Esse aqui é... Vamos ver Esse aqui deu 28 mil, galera Eu acho que é 28 mil Tô falando mil, mas deve ser isso aí Aqui eles falam... É diferente aqui no jogo Do que nós falamos fora do jogo Mais ou menos isso aí E esse, galera É o último código Esse é o último código Vai estar lhe ajudando bastante Bastante mesmo, galera Porque você que tá começando Beleza? Espero que você esteja Colocando esses códigos aí Que você não vai se arrepender Esse código vai estar lhe ajudando bastante Aí, ó 30 mil, galera Esse foi o 7 código, galera Que tá disponível Vocês vão estar colocando aí Vai estar lhe ajudando bastante Pra você que tá conseguindo É... Conseguir ajudar você Como tá iniciando aí Então, galera Esses foram os 7 códigos Vamos ver aqui Agora É... Deixa eu ver o que é que falta Construir aqui, galera Eu construí ali Construí aquele chão lá Vamos ver aqui Ó... Tô com bastante grana, galera Agora, ó Deixa eu ver aqui Decoração Decoração de Natal, não É... Portas de entrada 3 mil Ó... 3 mil, galera Construí a porta de entrada É... Móveis Muito bom Móveis 1.500 Ó, galera É muito dinheiro Você tem que dar pra construir bastante coisa É... Balcão de venda 5 mil Sinal 2 mil Parede 2 mil Hein? Não, aqui é 2 mil, não Aqui é... 400 reais Quase dizer que é 400 reais 400 Vamos botar a parede de novo 500 700 Mil Vamos fechar isso aqui, galera Mil É... Parei de 1.900 Parei de 8 2.500 Vamos construir, galera Parei de 9 3.200 Deixa eu ver Tá quase, né, galera Parei de 10 4.000 Tá fechando Tô fechando a concessionária 4.900 5.900 Eita Agora bugou tudo aqui, galera Pera aí Ó, tá quase pronto, galera Ó Vixe, tá chique, hein, minha concessionária Vamos aqui andar 2 Andar 2 agora não É muito dinheiro Eu tô com... Vixe, tem dinheiro demais, velho Tem muito dinheiro Plataforma Vamos construir aqui os mais... Os mais baratinhos, galera Outra plataforma É... Mais outros móveis Vixe, o carro ficou preso ali Quem é aquele carro ali, galera? Acho que é o carro do Eric Vamos continuar aqui construindo TV Vou botar uma TV aqui, galera 4.000 É... Calçada 25k Tem muito dinheiro, galera É... Deixa eu ver aqui Banheiro Banheiro tem que ter, né, galera Banheiro tá construído Cafeteira também tem que ter 4.500 A onda agora não, galera Cozinha Vamos botar cozinha Estacionamento Deixa eu ver Estacionamento Já tem, não? Não tem Estacionamento É... Sinal 2 6.000 Vamos construir aqui Mesa Mesa é essencial também É... Sinal 3 Calçada 2 Fica top, hein? Vai gastar em dinheiro, hein? Vamos colocar Vamos deixar ele top Andar 2 É... É... Decoração Vamos decorar aqui Decoração Baratinho É... Decoração Gastar esse aqui também Natal, mas agora já foi É... Porta de carro Muito bom 135 20k 18k Sinal 3 Vamos construir também Ó, ganhei até emblema aqui Falta pouca coisa, galera Falta pouca coisa Pro meu tá construído aqui É, galera Tem que comprar um carro Acho que comprar outro carro aqui, né? Comprar outro carro aqui, galera Que é pra me ganhar mais dinheiro É... Esse carro aqui Pera aí Vou comprar mais barato Esse carro tá muito caro Aqui tá muito... Tem que ganhar bastante dinheiro 4.000 6.000 8.000 Comprar 10.000 Esse aqui é bonito, galera Vou comprar esse aqui Tá na garagem Deixa eu ver outro mais bonito aqui Que eu consigo comprar Ó, esse aqui, galera Vou comprar esse aqui Que esse aqui também é top Esse aqui também é top Pronto, gastei o dinheiro todo, galera É... Conduzir Vou conduzir esse Eita, carrão Agora eu só saio daqui Esse aqui é meu Esse carro aqui é meu, galera Ó, carrão Aí sim, hein? Olha, esse jogo é muito top, galera Enquanto... Opa, enquanto... Ixi, barbeiro não Tô do barbeiro Enquanto eu tô andando, galera Tá, ó Tô ganhando dinheiro lá na construção sonária Tá vendo lá, ó? Ixi Barbeirão, velho Ó Ihuuu Isso que é um carro da hora Então, galera Vamos dar uma passeadinha aqui Zirael É a Isa... Isael, sei lá Zirael aí, ó Galera Tá montando meu carro aí, ó Ó, e se anda, hein, galera Ó Guia Esse carro, galera Imagina o mais caro, hein? Guia É muito da hora, galera Esse jogo, ó Você consegue ir na concessionária De todo mundo, ó Ó, o Gui aqui O Gui tá perdido aqui, ó Deixa eu descer aqui Pra eu ver o Gui E aí, Gui? Belezinha Eita O Gui tá perdido aqui, coitado Ele tá construindo devagarzinho também, galera Olha lá, ó Tá ganhando dinheirinho dele Ele tá construindo devagarzinho Agora pisa, galera Pisa Vamos dar uma passeada aí com Com o carro dos fera Esse carro aqui, galera É do estagiário bom Ixi O carro é tão feroz Chega até bugar, galera No jogo Ó O carro anda, hein Eita, mano Ó, ele tá ganhando dinheiro, galera Já tô com 13.836 dólares 13.886 dólares, galera Tô ficando rico Nem sei pra onde eles estão me levando Ixi, morrendo Por isso que eu tenho morrido na água Ah, esse é toleno Ficando preso na água aqui, galera Vai sair mais não O estagiário também nem sabe onde é que tá Tá perdido, homem Ixi, quase sai Ó lá, lá Tem altura baixa lá Dá pra ele sair, ó Aê, ufa Pisa, pisa Olha, chega a travar aqui, ó Vê se anda, ó Ixi Lugou tudo Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos ver se o bicho é fera Não, aqui não é o meu, não O meu tá mais bonito O meu tá bem construído Aí, ó Minha concessionária é aí Você passou reto Aí tem uma menina de frente aqui, ó O menino Ah, é o Eric que tá ali O Eric que tá aí Bora, Eric O Eric bugou aqui, coitado Deixa eu ver o que é que dá pra me construir mais aqui, galera Eu deixei o carro dele lá Ele não saiu de pé Plataforma 1 Plataforma 2 Deixa eu ver Mudar de classe, vamos mudar Subir Presa Tudo isso aqui, galera Isso Vai ganhar mais dinheiro, ó Aumenta mais um pouquinho, eu acho Acho que deve ser isso É isso, galera, ó Carro 0 Ixi Eu tomei barbeiro, galera Mas tá valendo, ó Carro 1 0 Só passeando Dinheiro na conta Esse barbeiro aqui, hein Sai da frente, homem Pelo amor de Deus, homem Sai Sai, homem Sai da frente, Eric Quem é que tá me atrapalhando aqui, galera? Vou dar uma volta aqui, ó Dá uma passeada, galera Então, galera Deixa eu ver aqui Cadê os caras? Lá vai, galera Pega o pareio aqui Vamos, vamos Ninguém pega eu, não Lá vem os caras, galera Nós estamos pegando pareio aqui, galera Ixi Maria Lá vem o cara Tá correndo mais do que eu, galera Deixei todo mundo pra trás, galera Olha lá, ó Deixei todo mundo comendo poeira Ixi Vai colando, galera Vai colando Mas por enquanto eu tô na frente Ninguém me alcançou Ixi Ninguém me alcançou ainda O cara tem que ser piloto de fuga, galera Piloto de fuga Sai, malerinho Olha o Eric aí O Eric com o malerinho ali Vixe, o cara passando Deu, galera Não Não Passou Perdi essa, galera Perdi Carinho danado que corre esse azulzinho Olha o outro Querendo passar Deu também Olha, galera O Gui ganhou, ó Acho que eu vou ter que terminar o jogo por aqui Nesse jogo você ganha dinheiro, galera Os carros são top Eu comprei esse aqui, ó Comecei e já contou com um carro De rico Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixa o like E valeu Fui